Música No fim do século XIX, São Pedro do Berabim era uma cidade emergente, com forte predominância das atividades rurais. E foi por causa dessa influência que surgiu a expressão voto de curral. As listas eleitorais eram preparadas por fazendeiros. Os funcionários votavam em quem o patrão mandava. Para a primeira câmara, foram eleitos 12 vereadores para um mandato de três anos. Somente nas eleições seguintes é que o número de cadeiras passou a ser ímpar, de forma a evitar empates nas votações. Até 1930 prevaleceu o governo colegiado. O presidente da câmara também era o agente executivo municipal, o prefeito da época. Coube Augusto César Ferreira e Souza desempenhar a função na legislatura inicial. Música A primeira sede da câmara foi num prédio antigo, na esquina das ruas Vigário Dantas, com Marechal Deodoro. Ali também foi instalado o primeiro fórum da cidade. Em 1917, o Legislativo transfere suas atividades para o edifício de estilo clássico, construído pelo engenheiro Cipriano Delfávero. O Palácio dos Leões, como era conhecido, foi o primeiro imóvel com dois pavimentos da cidade. Durante várias décadas, os mais diversos segmentos estiveram representados na câmara. Nós tínhamos uma câmara muito boa, com gente de alto nível, empresários, médicos, advogados. E ali nós tivemos uma câmara que nós podemos lembrar do vereador Jairo Fonseca, Dorivaldo Alves do Nascimento, professor Jeová Abrão, um dos grandes vereadores que o Bernândia teve. E daí por diante, Ayrton Borges da Silva, doutor Aparecido Pimentel de Ulloa. E aí nós vamos enumerar, aí nós vamos... Doutor José Marçal Ferreira, que há pouco tempo faleceu, nos deixou. Vereador Carlito Cordeiro, Arino Avaes Rocha. E aí por diante, homens que realmente pautaram para o desempenho das suas funções em favor de Uberlândia. E nós tivemos a grata satisfação de sermos colegas juntos e trabalharmos para o agradecimento dessa cidade, que tanto nos amamos. Desde a sua instalação até hoje, a câmara foi presidida por 43 vereadores. Ângelo Cunha foi presidente nas três vezes em que exerceu o mandato. Ele lembra que até o início dos anos 80, vereador não recebia salário. A gente trabalhava por amor à cidade. Eu acredito hoje também que os vereadores trabalham por amor à cidade, porque são todos filhos de Uberlândia. Mas hoje eles têm o seu tempo integral para isso. E naquele tempo nós tínhamos os nossos afazeres. E à noite nós nos reuníamos para apreciar as matérias, os projetos. E também fazer muitos projetos em favor do povo. Então nós trabalhávamos somente à noite. Então nós só trabalhávamos, era das 20 horas, aí não tinha horário para terminar. Quando tivesse trabalho, nós estávamos trabalhando. Era de... nós tínhamos as sessões, os primeiros 15 dias do mês, era 15 dias por mês de reuniões. E durante o dia a gente vinha na Câmara, nos períodos que a gente tinha condição, para poder fazer alguns despachos ali, atender algumas pessoas ali. Eu tive a honra de ser o presidente da Câmara em todas essas três legislaturas que eu fui vereador. E o presidente ainda tinha o ônus de ter que vir à Câmara todos os dias, na parte da tarde, para poder despachar os nossos projetos, para as comissões e tudo, para os vereadores à noite já estarem tudo com o seu trabalho todo organizado. Adriano Bailoni Júnior foi o vereador com mais tempo de legislativo. Foram 26 anos em seis mandatos seguidos. Eu participei de vários trabalhos na Câmara, como a construção do Lisote de Freitas, a construção dos Parques Sabiá, a construção do Zardim Zoológico, que, aliás, foi sugestão minha ao então prefeito da época. E muita coisa que a gente... E eu, inclusive, fiz na Câmara Municipal, no meu tempo, e eu apresentei uma indicação ao então ministro Armando Falcão, sugerendo a ele que criasse o CPF e o CGC para a identificação das pessoas físicas e jurídicas, como ainda é hoje no Brasil inteiro. Foi uma indicação minha, que pode ser comprovada através dos registros da Câmara, dos arquivos da Câmara, e que generalizou no Brasil inteiro. Uma indicação que, na época, não teve grande expressão, porque não se admitia que aquilo fosse tornar uma lei nacional. O Palácio dos Leões abrigou o legislativo até 1993. O prédio tombado pelo patrimônio histórico, hoje é sede do Museu Municipal. A partir de 1994, a Câmara ganha novo espaço no conjunto de prédios que compõem o centro administrativo. Hoje, o município tem 20 vereadores. Música Música Legenda Adriana Zanotto